Música Olá, tudo bem? Você sabia que existe diferença entre um tecnólogo e um bacharel? E que a FEVAL oferece as duas opções quando se fala em construção civil? Está no ar o Percursos de Tecnologia em Construção de Edifícios. Música Os cursos de tecnologia e bacharelado são diferentes. Com duração mais curta, o tecnólogo oferece uma formação mais específica. O grande diferencial mesmo é a formação específica, não tanto a questão da rapidez. Porque nesse caso específico ele é uma formação de igual de 3 anos. Enquanto o bacharelado é de 5, mas a gente tem propostas de tecnólogos de tempo menor ainda do que 3 anos. Mas conforme o catálogo de cursos, a regulamentação do MEC, esse curso não pode acontecer em menos de 3 anos. Porque de fato é muito conteúdo, são diversos tópicos a serem trabalhados. E para nós, acho que então é o grande entendimento que há dessa diferenciação entre o bacharelado e o tecnólogo. É justamente essa questão do foco. Enquanto o bacharelado, como arquitetura, engenharia, tu vai ter uma formação que te permite uma atuação em diversos ramos dentro de uma mesma área. O tecnólogo vai te dar uma formação muito mais aprofundada para um ou dois ramos desse conhecimento. Se a gente for comparar, por exemplo, dentro do curso de arquitetura, a gente tem as disciplinas de construção. Mas elas são três disciplinas de materiais e técnicas construtivas. Enquanto o curso do tecnólogo vai ter pelo menos um ano e meio só dedicado para isso, com uma carga horária muito maior. O profissional formado em construção de edifícios é capacitado para atuar dentro do canteiro de obras. A proposta do tecnólogo é justamente ser uma formação focada, diferente, por exemplo, de um curso de bacharelado. Nesse caso, focado em quê? Focado num profissional que vai trabalhar na execução da construção civil. Um profissional que entende de todas as técnicas avançadas que se tem hoje em dia para a construção. Novas técnicas, não apenas aquelas tradicionais que normalmente se está acostumado a ver. Um profissional também que vai gerenciar o canteiro de obras. Então, um profissional que entende de administração, que entende de logística, de compras, de RH. Então, é um profissional, de fato, que é um administrador e técnico dentro da obra. Ele é um profissional, de fato, voltado a trabalhar dentro do canteiro de obras. A gente acredita que, basicamente, ele vai atuar nas grandes construções. Não impede, obviamente, de trabalhar em construções de médio e pequeno porte, mas a gente acredita que ele é um profissional que vai ter um mercado de trabalho mais propício dentro das grandes construções, como os grandes empreendimentos imobiliários, que estão acontecendo aqui em Novo Hamburgo, na região, construções industriais, que é um outro mercado também bem importante. Desde 2004, a FEVALI conta com Mãos à Obra, um projeto de extensão que busca qualificar a mão de obra da construção civil. O curso de tecnologia oferecido pela instituição surgiu dessa necessidade. A gente começou a pensar o Mãos à Obra em 2005, né? E com essa conversa mais próxima com o Sinduscom, com a SAEC, com o próprio Senai, verificando as necessidades do setor da construção civil, a gente, durante um tempo, viu que a gente estava conseguindo suprir as demandas de capacitação. Mas, principalmente o ano passado, com a questão do PAC e a grande demanda por capacitação e pessoas qualificadas para trabalhar nas obras, a gente viu que era a hora, então, de evoluir. O Mãos à Obra amadureceu suficientemente, né? A gente teve informações, experiência necessária, então, para dar origem a um embrião, inicialmente, né? Que foi o tecnólogo, pensar o tecnólogo e depois realmente decidir implementá-lo. Então, o curso de tecnólogo, ele começa com o projeto Mãos à Obra. O projeto Mãos à Obra, ele vai tratar de cursos de assuntos específicos, de pequena duração, de 90 a 120 horas, né? Enquanto que o tecnólogo vai pensar em todo o processo produtivo de uma construção. Então, e os públicos são um pouco diferentes também, né? O Mãos à Obra, ele não tem a restrição em relação à formação do participante, né? A gente vê que, muitas vezes, o operário da construção civil, ele não tem condição de um acesso à universidade, ou um acesso ao tecnólogo, né? Porque ele precisa ter o primeiro grau, o segundo grau completo, né? Então, é uma forma dele se capacitar, de ele se sentir valorizado e também de ele melhorar na profissão que ele está atuando, né? Tanto a ascensão social dentro da cadeia produtiva, quanto salarial também. Para que o acadêmico possa entender a sua função profissional e a sua atuação, o curso de tecnologia em construção de edifícios conta com uma disciplina de introdução. A disciplina que eu ministro, ela é uma disciplina inicial de curso, que é introdução à construção civil. O que ela faz, né? Para que ela serve? Ela serve para posicionar o aluno sobre o curso. Como é o curso, qual a atuação do tecnólogo, aonde ele vai trabalhar, né? Quais as suas relações com os outros profissionais da área, tanto da engenharia quanto da arquitetura. Também as questões legais da profissão, porque é um curso novo aqui no Rio Grande do Sul. Então, dá para o aluno todo um panorama de como é o curso. Mas também faz uma introdução sobre o que é uma obra, né? Quais são as etapas construtivas, o que acontece no canteiro de obras. E então, faz assim, ó, o aluno entra e é nessa cadeira que ele vai saber bem certo onde ele está entrando e onde ele vai atuar. Então, essa basicamente é a função dessa disciplina. Mostrar para o aluno para que serve e como é o curso de tecnólogo em construção de edifícios. A maioria dos alunos já está atuando na construção. São pessoas que ou são estagiários, né? Ou o pai tem uma empreiteira. Inclusive, tem um aluno que até é um empresário da construção. Então, eu tive que moldar um pouco as aulas para poder atender essa demanda. Mas é uma aula muito interessante, porque o aluno, ele discute, ele questiona. Ele já está integrado no meio da construção. Então, para ele ficar mais fácil de discutir algumas coisas. Isso é válido para o professor e para o aluno. Porque acaba fazendo com que a gente busque mais conhecimento para eles e acabe aprofundando cada vez mais a matéria. Então, eu vou fazer com que a gente busque mais conhecimento para o aluno.